Oi, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu vou mostrar um tour pelo quartinho da Chloe, minha filhinha de um ano. O quarto, assim, é simplesmente um mimo. Tá lindo demais. Foi todo feito pela grande gente. Não tem quem entra aqui no quartinho da Chloe que simplesmente não se apaixone. Eu sou completamente apaixonada e a Chloe é encantada. Cadeira de amamentação é algo que, assim, eu, Grazi, mãe, uso demais. Cadeira de amamentação, ela vem, assim, como um abraço, porque ela é extremamente confortável pra amamentar. Então, essa é a cadeira de amamentação que eu escolhi, que eu amo. E ela é super gostosa e ela tem esse balancinho e também tem esse puffzinho, onde você pode apoiar as pernas. Então, aqui tem a almofadinha de amamentação, que eu adoro também. Já usei muito ela pra amamentar e hoje eu uso ela demais em costar, como uma super almofada gostosa, sabe? Adoro. Pra mim, a poltrona de amamentação é um xodó no quarto. E aí, tem aquela coisa. Ter ou não ter uma cama babá? Será que eu preciso de uma cama babá? Será que eu não preciso? Eu acho super legal. Acabei optando por uma cama babá por diversos motivos. Um deles que é muito legal, você vê que aqui ficou até um sofazinho. Então, você pode até receber as pessoas. Se você precisar dormir no quarto, digamos, neném tá doente, tá com uma febrinha e tal. Quando a cluezinha tá assim, eu deito aqui nessa cama e posso ficar vigiando ela aqui no berço. Então, eu tô do lado dela, não tô no outro quarto, né? Ela também é uma cama pra eu receber hóspedes, como meu pai e minha mãe. Então, tem a cama aqui, tem a cama embaixo. Eles ficam super bem também. Então, você vê que a minha cama babá, por exemplo, ela tem várias utilidades. Tanto pra mim de noite, quanto pra hóspedes. Essa linha que eu escolhi, da Grão, é a Tricô Poir Balão Beige. Por que eu escolhi essa linha? Porque ela super combina com todas as cores do quarto. E é linda, né? Eu amo esse tema. Balão, balão com ursos. Eu adoro esse tricôzinho da Grão. Acho que ele é super fofo. Ele tem uma cara, assim, super aconchegante. E esse acabamento, ele se estende, né? Aqui pra coxa, essa coxa de poá, pras almofadinhas, com ursinho. Enfim, eu acho que toda essa composição é muito fofa. Adoro os encostos laterais. Na porta do quarto dela, no quarto da Constância também. Depois vocês vão ver. Tem aqui, em tricô, escrito Cloé. E a Grão vem disso personalizado, assim. Que eu acho que é uma opção super fofa, assim, pra ter no quartinho. Todos esses ursinhos são da Grão. Todos esses ursinhos, objetos de decoração. Esse papel de parede também é da Grão. Eu sou apaixonada por esse papel de parede. A nossa arquiteta, Andréia Mello, arrasou, inclusive. Agora, vou mostrar pra vocês o bercinho. A gente escolheu também tudo nesse climinha, tudo de tricô. Esse jogo, quando o neném é pequenininho, esses encostos aqui, laterais, eles fazem toda a diferença. Super, super bacana. Inclusive, aqui, você pode deixar o encosto. Ainda pode colocar o ninho aqui no meio. Aí, o bebê pequenininho, ele fica bem aconchegadinho aqui no meio. O bebê vai crescendo um pouquinho, você tira o ninho e deixa só o encosto, exatamente como tá aqui. O neném vai ficar super bem. Vai ter noites maravilhosas de sono. Amei, né? Pra todas as mães. Esse bercinho da Grão se encaixou super bem com aquilo que a gente tava pensando. Se encaixou bem aqui com essa parte de marcenaria, que também tem uma parte, né, em madeira e tudo mais. O Andréia sugeriu de nós colocarmos esses nichos aqui em cima, que eu acho que deu um super charme. A Grão tem vários nichos. Eu acho que essa forma redonda e clara ficou perfeita. Uma outra parte que eu quero contar pra vocês é sobre a escolha desse cabideiro. Dá pra usar ele, dá pra colocar os bichinhos do quarto, né, os macaquinhos como estão aqui. Como você pode também colocar esses vestidinhos. Acho que esse cabideiro, ele é super gracioso, eu amo. E uma escolha super importante, né, a escolha do armário. Como é importante você ter um bom armário, né, onde você consiga guardar todas as coisinhas. Eu gosto de ter todas as roupinhas da Clóia da Constância super bem organizadas, pra que o meu dia a dia se torne mais prático e rápido. Adoro o acabamento dele, que é em branco e madeira, como eu falei. Que fica tudo combinando com um quartinho. Fora que eu, Grazi, adoro essa combinação de branco com madeira. Então, eu me apaixonei por esse armário, assim que a André sugeriu. Falou, Grazi, eu acho que esse é o armário do quarto da Clóia. Boa, Déia, esse que eu quero. Então, eu quero saber se você gostou. Me conta, conta, manda nos comentários. Me diz o que você gostou, se você gostou das cores, se você gostou dos ursinhos, detalhes do quarto que você gostou. Manda aqui nos comentários, que eu quero saber.